Música Olhos abertos, uma salva de palmas para os nossos astros. Obrigado, viu pessoal, vocês só... Tudo bem? Melhorou agora? O cheiro? Ixi, acabou a bateria. Ah, não. Tá. Vermelho. Melhorou? Acho que sim. Ah, então, obrigado, viu? Hã? Ixi. O quê? Eu ia fazer... Ixi, que caralho. É. Alguém tem de alienígena aqui, por favor? Alguém tem de... Oh, vem cá, vem solta aí. Vem cá, vem ajudar a gente aqui, por favor. Nossa, muita sorte, cara. Que sorte, cara. Porque tem alguém... Pede para o alienígena levantar. O que você vai levantar? Puta, que pariu. Fala bem. Fala bem. É, você não nem sabia o que eu sabia. Ele está com uma cara meio brava. Ele está bravo. Pergunta, o que ele veio fazer aqui? Ah, eu sou... 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 Fala bem, hein? O que ele veio fazer? Eu não entendi. Você entendeu? Pergunta. Mas é preciso traduzir. A gente não entende. Ah, eu sou... Ele fala bem pra caramba. Nossa, ele fala... O que ele veio fazer? O que é? É um ataque. É um ataque? Porra, ele está rindo, atacando. Imagina. Pergunta para ele quantas naves ele veio. Só pergunta quantas naves. Quantas? Dez. Dez? Pergunta onde ele estacionou tudo isso de nave. Ah, lá no... As válvulas. Onde eles continuam as naves. Não pode fazer isso, mas eu vou repetir. Onde? Está tudo atrás do pau. Puta que pariu. Que loucura. Fala pra ele sentar. O que foi que aconteceu? O vazou ali. Fala pra sentar. Pede pra ele sentar. Vazou. Ele foi procurar alguém, né? É. É, fala... Onde você fez... Pera aí. Onde você fez faculdade? Onde eu fiz faculdade? É. Na Estácio. Na Estácio. É, por isso você fala bem. Pede pra ele... Ó, se eu falar pra ele assim, ó, durma, ele não entende. Ele não entende, durma. Você tem que falar na língua dele, durma, e aí ele vai entrar em hipnose. Tem que ser firme, tem que ser firme, tem que ser firme com ele. Tem que ser firme com ele. Nem você acreditou, né? Uma salva de palmas para a nossa tradutora. Senta aqui, ó. Que loucura. O que foi? O que aconteceu? Ele está procurando. É que o Vini não... Ele está atrás, ele está à frente. Ele foi pra lá pra baixo. Pra cá, pra cá, pra cá. Cala, cala, cala. É lá no fundo, você tem que ser escondido. É que atrás, lá no fundo... Pode soltar, Vini. Ele entendeu que era lá no fundo. Você não sabe, ele não estava. Cadê ele, velho? Não, 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 olhos abertos, olhos abertos. O que você está fazendo aí, irmão? O que você está fazendo aí? Hã? Quero fugir. Você está no show de hipnose, irmão. Volta pra cá. Nossa. O que você está fazendo aí, caralho? Você não está armado, né? Não pode... Cara, é parkour aqui, não? Guarda isso aí, velho. Não, vem pra cá, vem pra cá. Não, não tem saída por aí. Que loucura. Senta lá. O que é? Desculpa. Está desculpado. Vai lá, vai lá. Senta lá no seu... Não, água não. Senta ali. Você já vai ganhar uma água. Pera aí. Alexa. Qual é a função do 00Bat? Pegar o bandido. Alexa, desliga. É lógico, né? Vai, vai lá. É, isso aí. Já um mês. Que loucura, cara. Mas, quantas vezes aqui? Não, eu deixou... Não, aqui mais. Mais. Mais de 33 vezes. Muito mais. Ah, aqui 33. 33, sério. É sério. 33? É 33. Você o quê? Eu ganhei. Ganhei o quê? Muito dinheiro. Muito dinheiro. Sério? Sério. Você veio com quem aqui? Com casca de bala. Cadê o casca? Cadê o casca? Aqui o casca. Tá ali o casca. Tá no 3. 2. Seu nome é... Não é casca de bala, você? 3. É 4. 4. 4. Senta aqui. Você vai dividir com casca? Não. Não. Senta aqui. A caixa abre na segunda-feira. Aí você pega. 4. 4? Caramba, que loucura. 5. Ai, ai. Avança. Tá bem aí. Nossa, tá crescendo. Hã? Joado. 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 5, já. 5, ai. Costas. 7. Vai, 7, vai. 7 agora. Ó. O peito começa a crescer. Ai, caramba. Olha. O que que foi? O que que foi? É muito grande. O que pariu? É 8. É 9. Ixi, peraí que vai estourar. Vai estourar, peraí. 9. 9. Estourou, estourou a bolsa. Vai, vai, vai. Pega, pega. Nasceu, nasceu. Nasceu, nasceu. Pega, pega, pega. Ai, ai. Ai, uuuh. Caramba, que loucura. Ai, nasceu. Põe pra mamar aí, vai. Põe pra mamar, né? Aí, na biqueta aí. Que pariu. Olha o casca de bala. Que loucura. Vai dividir com casca. Não, mas tudo bem. Tá já. Isso. Bonitinho a sua cara, cara. Ai, cacete. Fofo. A mamar, isso. Deu tudo certo, graças a Deus. Amém. Legal qual o nome? Beto. Beto. Qual o Beto? Beto. Ah, Beto. Não, não é. Tá rindo, velho. Não, não, é. É bonito o nome. Ih, mijou. É Beto ou é Roberto? Mijou. Mijou. Aí. Tá aqui, peraí. Pega a toalha. Vamos lá. Vambora, então. Pode ir. Pega a toalha? Pega a toalha? É. Dá lá pro Beto. Pega o Beto. O Beto cagou. Não, só enrola o Beto aí. Enrola o Beto. Ai, ai. Todos vocês, peço pra frente, engostem lá atrás, enquanto ele vai cuidar do Beto. Ganhou pra Bé, igual... Não é seu? O que que é? Ela falou que não é dela. Não é? Desconheço. Cara do pai ou da mãe? Engostem lá atrás, eu sempre ando com uma granada hipnótica. Essa granada hipnótica, sempre que ela estoura, sempre que ela explode, vocês voltam automaticamente em hipnose. E essa granada hipnótica tá aqui, ó, no meu bolso, e é justamente essa. Quando ela explode, vocês voltam automaticamente em hipnose. Olha pra mim aqui, velho. Segura aí o Beto aí. Aqui, eu tiro aqui. Arremesso. Uma salva de palmas pros nossos... Ah, segura o Beto aí. Caiu, Beto. O Beto caiu. Uma salva de palmas.